Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz os desafios despertar da Jennifer Walters assim você consegue o gesto embutido dela pra virar então a mulher Hulk olhem só, primeiramente você tem que alcançar o nível 29 do passe de batalha quando você chegar no nível 29 os seguintes desafios vão ser liberados lembrando que pra você completar os 3 desafios você tem que estar utilizando a skin da Jennifer Walters, ok? olhem só, o primeiro desafio é para você visitar o escritório dela que fica lá em Via do Varejo então é só você cair em Via do Varejo e visitar essa casa exatamente onde eu estou mostrando no vídeo você entra na casa que você completa o desafio o segundo, eliminar 3 capangas do Doutor Destino bom, você encontra os capangas lá no parque agradável pela cidade inteira então é só você matar 3 capangas que você faz o desafio bem de boas e o último desafio é para você usar o gesto embutido dela após destruir um vaso bom, esse vaso você encontra lá no sul do mapa, no campo canaveral que é aquela pequena ilha, tá ligado? e é só você destruir esse vaso exatamente que eu estou destruindo aí nesse vídeo e logo depois que você destruir, você pode clicar pra dançar, fazer o gesto que você já vai desbloquear na sua conta o gesto embutido dela para virar então a Mulher Hulk lembrando novamente que pra você completar os 3 desafios que eu acabei de mostrar pra vocês você tem que estar utilizando a skin da Jennifer Walters como eu não tenho ela na conta, eu fiz com uma skin aleatória mas quando você liberar, você utiliza o skin dela, faz os desafios que eu acabei de mostrar que você consegue o gesto embutido sem dificuldade nenhuma, ok? então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o like e o maruto porque não custa nada e me ajuda muito mesmo então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui! valeu, 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 valeu